Um acidente deixou duas pessoas feridas na BR-422 na noite da última quinta-feira, veja só. O acidente foi por volta das 7 horas da noite desta quinta-feira no quilômetro 3 da BR-422, envolvendo um ciclista e um motoqueiro. Segundo informações, ambos seguiam em direção à cidade. Em um determinado trecho muito escuro, o condutor da moto não viu o ciclista e acabou atingindo o mesmo. A viatura de resgate do corpo de bombeiros foi acionada para os procedimentos de primeiros socorros, e as duas vítimas foram levadas para o Hospital Regional de Cametá. Segundo o médico Dr. João Batista, o senhor Zéias Serrão Gonçalves, de 62 anos, sofreu várias escoriações pelo corpo. Já o rapaz da moto, o Eliton Virgulino Bahia, de 19 anos, estudante da escola Júlia Passarinho, foi submetido a exames de raio-x para saber se houve alguma fratura em seu corpo. Legenda Adriana Zanotto